O que tem café? Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Podcafé da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Ederson e Data Protection e Compliance são o Centro de Segurança da TI. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes e hoje eu não vou passar mais informações em prol da minha proteção de dados. Aqui é Diogo Junqueira, VP da CESsoft. Para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje. Ele que é Head of Data Protection e Compliance da CertiScience. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Mas assim, meu nome é Carlos Eduardo. Eu fui convidado aqui pelo pessoal do podcast para poder falar um pouco sobre tecnologia. Aqui na CertiScience eu sou Head de Data Protection e Compliance voltado para soluções de segurança. Sensacional! Carlos, conta um pouco aqui para a gente a história, né? Olhando aqui o seu LinkedIn, a gente vê que você já passou em várias áreas aí na CertiScience, inclusive já fui gerente de operações, Service Delivery Manager e assim por diante. Conta um pouco para a gente, para os nossos ouvintes situarem, entender um pouco com quem a gente está conversando, da história do Carlos Eduardo e depois falar um pouco também da CertiScience. Legal. Bom, eu comecei aqui na CertiScience em agosto de 2011. A CertiScience foi uma empresa fundada por três sócios, o João Paulo, o Augusto e o Stevenson. E uma coisa engraçada, até a data de fundação da CertiScience é de 1º de abril de 2007, né? Então ela nasce, ela nasce... Ela nasce com uma piada pronta, né? Ela já nasce condenada a ser uma piada pronta, mas inicialmente ela nasceu através de um software de assinatura digital, né? Que os meninos da USP na época desenvolviam. E quando a gente começou a ir para o mercado, né? E vender o software, a gente viu que precisava de um pouquinho mais de arroz de feijão no prato e a gente começou a fechar parcerias com grandes fabricantes, né? Então de lá para cá a gente tem grandes parceiros como IBM, Veritas, Broadcom, Symantec e vários outros, né? Red Hat e tudo mais. E a gente vende soluções de acordo com a necessidade dos clientes. Então eu entrei em 2011 como um consultor, né? De produto Symantec, né? E de lá para cá eu vim crescendo junto com a empresa, né? Então quando eu entrei éramos 12 pessoas, né? Então eu era um consultor. À medida que foi crescendo, foi tendo a necessidade de novos cargos e eu fui aproveitando as oportunidades e aí passei por diversas frentes aqui na CertiScience até chegar no cargo que eu tenho hoje que é de Head, de Data Protection and Compliance. Sensacional. Carlos, e o que um Head de Data Protection and Compliance faz, né? Eu acho que essa é a pergunta que muitas vezes, pô, que cargo é esse? O que ele faz? O que é responsável, né? A gente sabe que está falando muito hoje em dia de Compliance, Compliance, Compliance. Todo mundo aí fala de Compliance, aí vem LGPD, tem ISO 27001. Tem uma série de coisas aí que levam a esse termo, mas o que especificamente é esse cargo, né? O que faz isso dentro da CertiScience? Conta para a gente. Sim. A função do Head, ela varia um pouco de empresa para empresa, né? Aqui na CertiScience, como Head de Data Protection and Compliance, eu sou responsável por toda a parte de desenvolvimento de ofertas relacionada à segurança da informação, né? Sou responsável pela parte de Compliance e governança, né? Dos nossos dados e da gestão dos clientes. Então, eu sou responsável também pelo controle das parcerias, né? Então, eu controlo o nível de parcerias que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero ter uma parceria com a Veritas de determinado produto. O meu time tem que tirar certificações técnicas, certificações de vendas para que essa parceria fique ativa, né? Cuido para todos os fabricantes dessa parceria, desenvolvo novas ofertas e atendimento dos contratos, né? Dentro da minha BU também tem os serviços 24 por 7. Então, um gestor mesmo voltado para a segurança, cuidando de todo o ciclo de vida da oferta dentro da empresa. E outra questão que a gente, pô, imagino que deve fazer parte também, né? Quando veio essa necessidade de criar o Red Data Protection Compliance, vocês atendem também, imagino que a maioria são empresas B2B, né? Não vai ser B2C, né? Mas acaba tendo uma série de regulamentações, uma série de coisas que um DPO, às vezes, eu não sei se vocês trabalham com essa figura aí dentro da CertSys, mas é necessário também que empresas B2B tenham cuidados aí com os dados de colaboradores e uma série de outras dados sensíveis. E, às vezes, a gente vê no mercado muita gente pensando, pô, não, meu trabalho, eu não vou preocupar com isso, não, porque dados pessoais, uma empresa B2B, eu já escutei isso tantas vezes que, às vezes, chega e fala, pô, mas não é bem assim, né? Queria que você falasse um pouco para a gente dessa situação. Sim, quando a gente começou, quando o Brasil começou a falar de LGPD, e da entrada em vigor da LGPD, surgiu esse papel de DPO, que, na verdade, foi herdado ali da GDPR, que é a europeia. Nós temos uma oferta de DPO, essa serve, voltada para ajudar as empresas de B2B a desenvolver isso. Então, a gente tem a conscientização dos nossos clientes da importância de coletar os dados da forma correta, né? Então, é muito importante que você saiba qual dado você quer coletar, né? Porque se você coletar dados em excessos, você pode ser multado por ter dado que você não deveria ter, né? E se você colocar dados de menos, você não vai conseguir fazer o seu trabalho corretamente. Então, aqui a gente tem essa preocupação de coletar os dados certos, na quantidade certa, né? E tratar ele da forma correta. Então, nós temos aqui trabalhos de DPO, eu aloco DPO nos clientes, temos o trabalho também de Data Protection, que é a proteção desses dados, né? Porque não adianta você falar de privacidade LGPD, se você não falar da proteção dos dados através de um backup, um plano de restore, com alguns softwares que vão dar essa segurança e essa privacidade para os dados. É, claro, sensacional. Imagino aí que vocês lidam com o mercado brasileiro, assim como o mercado global, está cheio de coisas novas, fraudes novas, seja ela através de phishing, hands-ray, etc. Uma série de maneiras de atacar, né? O que o atacante está desenvolvendo, está criando a cada dia, a criatividade só amplia, né? Mas quando você olha assim no mercado dos seus clientes, até no mercado que você oferta, qual que é a questão hoje, as preocupações mais comuns desses seus clientes? Hoje a gente tem a bola da vez, né? Hoje quando a gente é convidado a fazer uma apresentação é para falar de Hanswer, né? O que a gente faz, né? A gente tenta abrir os olhos dos clientes para outras ameaças que talvez a gente não perceba, né? Existe um dado que ele fala que 25% das perdas de dados são através de Hanswer, 25. Só que 20% é através do usuário que, por engano, deleta o arquivo. Então, entre um usuário desatento e um Hanswer, o percentual de perda é quase o mesmo, né? Então, a gente tenta fazer o quê? A gente conversa muito com os clientes para entender qual que é a necessidade dele e daí falar de Hanswer, né? Que é a bola da vez, né? Muita gente tendo os dados criptografados, sequestrados e a maioria, 80% dos ataques são pagos, né? Para poder reaver os dados. Mas assim, você reaver os dados, mas você não tem certeza se ele não ficou com uma cópia ou não, né? Então... E nem se ele vai atacar de novo ou não, né, cara? Não é necessário. Se ele vai devolver depois de você pagar. Exato. Mas assim, é tanta preocupação, né? Se o cara vai devolver, se ele devolver, se ele não tem uma cópia. Se ele não tem uma cópia, se ele não vai te cobrar depois de novo para não publicar essa cópia. Você não vai achar, fazer daqui lá uma subscrição no aula? Não, o ano que vem, volta aqui. No máximo desse mesmo período. Tô dando volta. Mas você sabe o que é engraçado? É o que tem acontecido. a pessoa tem os dados da empresa sequestrado e aí recebe o e-mail falando, olha, sequestrei os dados e você tem que me pagar x bitcoins para que eu te devolva os dados e eu estou aberto a negociar aí você vai lá e começa a negociar com o hacker não vou te dar 3 é uma pessoa íntegra, o cara acabou de invadir sua casa, você está te pedindo resgate, você está negociando com o terrorista vamos lá, exatamente, aí você negociou e resolveu pagar lá o bitcoin você pagou o bitcoin, ele não te devolve os dados como ele pegou ele te manda normalmente um roteiro do que você tem que fazer para descriptografar os dados que ele criptografou, então ele te devolve o criptografado e você tem que descriptografar e aí normalmente resumindo, eu te dou a chave vamos lá, o cara é um profissional de respeito ele não está ele está te vendendo um tutorial você vai ter aqui esse curso e aí o que acontece a empresa que teve os dados sequestrados e pagou o resgate tem que contratar uma empresa especialista para executar o roteiro para descriptografar nossa senhora imagina a cena então, é o seguinte eu acabei de pagar um renso aqui meu amigo só que eu não sei descriptografar eu queria saber um relacionamento aqui para a gente resolver esse problema aqui nos meus arquivos eu tenho eu tenho eu tenho um tutorial eu já comprei o tutorial só preciso que você execute ele o tutorial que o que o hacker mandou para mim para descriptografar e depois o pior que essa empresa fica marcada porque assim, já a gente tem conhecimento de alguns clientes que assim, o cara pagou uma vez aí depois de dois meses esse cara foi evadido de novo pagou de novo e assim, o cara vem e faz uma subscrição é uma subscrição, cara o cara tem score o cara tem score lá na Deep Web os hackers não, esse cara aqui é bom pagador esse cara aqui deposita em dia e tal bota ele no plano de milhagem de hackers o mercado já destruiu porque alguns hackers apesar de ter sequestrado e cobrado o tutorial eles são gente fina eles mandam um tutorial do caminho que ele fez para sequestrar os dados para você poder fechar aquela porta não, esse cara não, esse cara é assim o novo é assim o novo é assim o novo é assim o novo todos os caminhos que ele poderia ter usado ah, assim o novo é só dar aquele caminho aí, faz porra fica a dica para quem quer negociar nem os backdoors que ele pode ter deixado na verdade agora que ele invadiu ai, que Stodd, cara eu não tenho como deixar de fazer uma pergunta que é extremamente polêmica numa situação dessa pagar ou não pagar o que você me diz cara é uma situação eu entendo que vai de casa a casa mas qual a sua opinião pessoal lembrando que sempre é uma opinião nesse caso ai eu tenho a minha opinião não negociaria com terrorismo de jeito nenhum mas eu teria certeza com certeza que meus dados estão no mínimo que eu teria backup eu teria maneiras de não precisar negociar eles então assim mas qual que é a sua opinião aí, Stodd com relação a esse mercado eu entendo ai que muitas vezes sei de muitas empresas que tiveram que pagar pra voltar a sua operação senão basicamente estariam paradas as empresas até abertas em bolsas tem liste mais abertas de mercados enfim conta pra gente qual que é a sua opinião relacionada a esse então depende da empresa né porque normalmente quando você fala de backup é um custo que a pessoa não quer pagar porque ela praticamente ela acha que não vai usar né então normalmente uma empresa que sofreu ataque ela tem um investimento um pouco baixo nesse sentido então por isso que 80% das empresas preferem pagar só vou pagar devolvo meus dados e aí depois eu vou tentar desenvolver técnicas pra bloquear né se a empresa que você tiver auxiliano tiver um backup bem estruturado tiver testes de restore desse backup tiver ferramentas de segurança que vão bloquear o acesso de novo né porque não necessariamente ele criptografou os dados e saiu do seu ambiente ele pode ainda estar no seu ambiente né aí você vai devolver você vai devolver o backup ele pode estar ele pode estar ele tá lá né comendo pipoca e assistindo exatamente o que acontece o seu trabalho de criptografia esquece eu não vou falar a palavra de criptografia o trabalho de esse trabalho aí realmente o editor põe a palavra e fala é só ficar essa caralho quando ela vai sair vira trava língua editor não corta não faz um remix com som de funk ao fundo exato mais ou menos vê esse trabalho nessa paradinha tudo acontecendo e simplesmente pô legal o cara tampou essa porta esse caminho aqui mas essa porta aqui ficou aberta vamos ver se eu fico aqui dentro até quando é que normalmente eu digo assim quando o a criptografia dos dados acontece o hacker ele já tá no seu ambiente há muitos dias há muitos dias há muitos anos é então e às vezes até o seu backup já foi criptografado porque é aquele esquema você faz o backup dos seus dados dentro do HD do seu próprio laptop aí se você perder o laptop você tem backup mas o backup tava no laptop então assim daí já era então tem que ser toda uma estrutura então a pessoa tem que ter backup dos dados em outro meio físico talvez numa outra rede aí você tem que ter meios de ter essa visão só que assim dados em nuvem é caro né quando você for acessar esses dados tem um custo então o pessoal ainda pesa um pouco de colocar muito armazenamento em nuvem muito armazenamento em data center então é sucesso assim 80% paga e depois corre atrás pra bloquear e melhorar os processos então depende muito de caso a caso né o que a gente pode fazer e tem muita gente usando é colocar armadilhas né tem ferramentas hoje no mercado que põe armadilhas na rede então eu crio servidor fictício switch fictício eu crio vários dispositivos virtuais na rede que são fictícios que se alguém acessar vai aparecer na console pra mim e fala assim opa tem alguém acessando a armadilha ali alguém caiu na sua armadilha e aí eu posso ter duas opções eu já mato o cara na raiz corto ele e falo aqui você não blinca e acabou a sua brincadeira ou eu deixo ele monitorar eu vou monitorando as ações dele e num determinado momento eu falo amigo agora eu já vi onde você quer chegar acabou a sua brincadeira entendeu mas são ferramentas que sim estão no mercado arriscado mas pode ser é uma forma de você pode tentar hackear ele você pode tentar hackear ele entendeu hackei o hacker criptografa tudo lá e fala assim irmão agora já é o seguinte agora passa pra cá vamos doar então assim existem várias ferramentas pra evitar mas no geral o backup é mal pensado tem algumas brechas os pen testes não são regulares então assim pra você tá firme de que você não precisa pagar você tem que ter uma série de processos e ferramentas que você garante que estão bem entendeu é aquele negócio não adianta você querer você vai ter que ter um investimento inicial em tecnologia pra você conseguir tá pronto pra não pagar o resgate e aí que a gente a gente tem falado isso há sei lá três anos desde que a gente começou o podcast que é trabalho proativamente porque se tudo que você não fizer agora você pagar o hacker depois disso você vai ter que fazer isso esse trabalho vai ter que ser executado e aí você pode ter ele sendo executado antes e aí você economiza pelo menos ali o que você vai pagar pro cara e a dor de cabeça que você vai ter e aí os impactos que você pode ter no seu negócio ou então você vai ter todos esses impactos você vai descobrir que realmente é importante ter investimento em cibersegurança e depois você vai fazer todos esses investimentos que você já deveria ter sido feito a gente tem N casos aqui de produtos nossos que ajudam os caras a partir de segurança e o cara tá com um projeto comigo há um, dois anos ah não, ano que vem entra no budget ano que vem entra no budget aí o cara vai acaba acontecendo algum tipo de problema aí o cara vem uma semana depois ó, consegui verba pra colocar isso agora em emergencial vem cá senta aqui vamos passar então tipo assim é uma grana que vai ter que ser investida em segurança a gente tem que entender que isso já é realidade não tem como você deixar pra depois nós estamos falando Gomes nós estamos falando de 25% que o custódio colocou que são os casos de Hanson ali mas isso é o caso 25% pode ser que entre na sua empresa né pode ter aqueles outros 20% que são funcionários que já estão lá dentro o problema já tá dentro da tua empresa meu irmão já tá aí tipo assim vai dar merda é dia uma hora vai acabar acontecendo você pode desses 25% que é Hanson quantos porcento desses olha eu te dando um aditivo aqui quantos porcento desses 25% não é causado por causa também de um usuário que clicou num link que não que não deveria então assim o usuário em si ele é um impacto muito grande pra segurança o cara precisa tá sendo treinado o cara precisa também há um investimento nesse nesse outro lado né passar conhecimento é que a gente tem a questão do convencimento né o meu papel como consultor e funcionário de uma consultoria vender serviços de segurança é por exemplo convencer você de que você tem que me pagar X reais pra eu convencer os seus funcionários a não clicar num link que vem no e-mail então se eu tenho um jeito de aprender ou é namor tem dois jeitos né o namor ou a dor então o pessoal tem que escolher se vai querer aprender antes ou depois né isso aí pode incluir os países do sul que também inclui os países do norte como diz o poeta então assim não importa as empresas do sul ou empresas do norte e da onde for a realidade é igual né então assim e uma coisa que você falou bem interessante é com relação a backup e você falou algo bem legal que é saber se o backup tá funcionando eu conheço muita empresa que acha que é tipo igual seguro que muita gente às vezes usa ah esse aqui é igual seguro é pra você comprar não usar mas o seguro você não faz um teste não vou bater meu carro aqui agora e vou ver quanto tempo ele arruma um seguro ninguém faz isso na cara vamos ser sinceros ninguém faz um teste disso só desculpa se você quiser chamar o Gui que quiser pra testar não vou chamar o Gui ah não brincadeira é só pra testar seu time não é assim que funciona né cara quando se fala de seguro então não dá pra fazer essa comparação cruinua que é você paga o BK pra não ter que usar porque na verdade você tem que fazer um teste você tem que fazer um plano de restauração você tem que fazer periodicamente até pra você avaliar você ter esse custo né custódio deu caca aqui eu vou precisar restaurar quanto tempo leva meu restaur quanto tempo isso colocar fazer o exercício prático disso saber se aquele backup realmente está íntegro né então isso aí esse tipo de exercício porque o tempo assim se não se o a parada não matar o tempo vai matar quanto mais tempo você ficar com o negócio parado pior isso aí é muito grave é basicamente imagina que você é um bombeiro você nunca fez um treinamento você vai lá pra apagar um fogo aí você não sabe pra onde começar cara tem fogo e aí vou pegar água vou jogar lá não muitas vezes você joga água lá direto você vai aumentar mais o fogo entendeu então você tem que treinar tem que praticar e aquele o exercício de simplesmente contratar um backup etc você tem que realmente ter um plano todo todo pensado pra isso não é só ter e o plano ele começa antes da antes da compra da ferramenta né porque existe uma cultura que a gente fala assim ah vamos montar uma empresa aqui nós quatro vai ser o custódio o Gomes o Diogo e o Anderson pô o Anderson é o cara do som ele mexe tecnicamente Anderson tá aqui o backup você é o responsável pelo backup só que o Anderson nunca viu um backup ah ele quer saber o backup aí o Gomes fala assim não mas precisa do antivírus tá aqui o Anderson tá aqui o antivírus antivírus aí você tem uma ferramenta desatualizada você tem políticas desatualizadas você não faz o teste de restore você não sabe quanto tempo demora pra voltar isso tudo então assim existe um documento né uma política de backup que é o que onde você declara tudo que você vai fazer com o seu backup como que você vai fazer quais os testes até pra questão de ISO tá a ISO exige que você tenha essas políticas documentadas já falamos todas essas políticas documentadas e exige que você tenha documentos que provam que você executa essa política então eu coloco lá uma política que eu vou fazer um teste de restore a cada quatro meses eu tenho que ter documentos que comprovam que a cada quatro meses eu fiz essa política de restore eu tenho que ter documentos que provam que a cópia de segurança não fica no mesmo prédio que tá o meu a minha produção vai pra outro isso é importante pessoal pessoal não se liga nesse detalhe pegou fogo no prédio que acontece tem que ter mídia em outro prédio é isso aí vocês lembram do um cliente é nosso um banco né Diogo eles tem o ambiente inteiro replicado eles tem computadores parados lá esperando e duas vezes no mês sem aviso simplesmente o pessoal recebe o aviso pra ir trabalhar naquele determinado ambiente pra simular na vida real como é que seria então assim é bem interessante o jeito que eles lidam com o disaster recovery nesse ambiente pra nós parece exagero mas por exemplo no 11 de setembro eram duas torres tinha empresa que tava numa torre e o backup tava lá do lado é então assim infelizmente imagina esse cara fala assim caraca caiu o prédio graças a Deus meu backup tá no outro o outro vai se ele não estava naquele dia se ele estava de folga alguma coisa aconteceu com ele que ele sumiu depois de um tempo ninguém mais viu ele mas assim tem toda uma preocupação com a produção de dados com legislações também né então por exemplo o backup você tem que guardar ele quanto tempo né depende do seu negócio de repente se você é do ramo financeiro pode ser até 10 anos 5 10 anos onde você vai manter isso vai manter em fita ou a pessoa que armazena sua fita tá tá bem lá não tem umidade no ambiente você consegue testar essa fita ah não eu mantenho no appliance em qual em qual data center como que esse data center se comporta é no Brasil não é no Brasil se não for no Brasil a legislação que vale é a de lá entendeu é do país que ele tá alocado então segurança dá trabalho entendeu mas aí você tem que ver segurança física inclusive tem um negócio legal sobre isso eu tenho uma história sobre isso questão da segurança física eu eu trabalhava pra uma prefeitura e eu tinha a rotina de backup que eu fazia um disco e o disco ficava fisicamente fora então tinha vários discos de backup que fazia uma rotatividade tipo sete HDs e pra cada dia da semana esses HDs iam fazendo backup e e trocando né eu contratei um estagiário o estagiário deixei ele sozinho lá e enfim ele ficava sozinho às tardes no escritório é um belo dia ele chegou pra mim todo orgulhoso falando assim olha instalei o Windows em todos os HDs que estavam parados ali viu tem que ser prot eu não lembro se tinha 4 pontos do Windows o cara instalou ele viu os HD parados e instalou o Windows cara pô o cara ele falou pô não tá fazendo nada aqui eu vou instalar o Windows cara ele já devia ser tão antigo que ele sabia o código do Windows 95 de corna entendeu exatamente esse cara esse cara era sobrinho do prefeito ainda não podia nem esganar o cara esse é o problema de trabalhar em prefeitura loucura cara mas o cara formatou tudo se acontecesse qualquer coisa naquele tempo não tinha não tinha pra onde correr havia o backup físico separado mas ainda assim não havia segurança física não tava trancado não tava separado não tava isolado um cara de baixo de cara não teve acesso e falou desgraçou o negócio todo mas olha tem clientes que chamam a gente e falam assim não, não eu não preciso de backup o meu meu sistema tá na Azure da Microsoft aí você vai lá eu jogo na internet eu busco um artiguinho da Microsoft que fala assim em caso de desastre passo um verifique seu backup porque o backup não é responsabilidade lá da Microsoft de ninguém cara se você não contratou se você não contratou não tem obrigação então você tem que se preocupar entendeu e faz parte e coisas podem acontecer né cara pode corromper alguma coisa pode você botou pra cima não vem pra baixo questão de transmissão foi online beleza como é que tá tua conectividade você pode ter tido uma transmissão dos dados pra cima ou pra baixo e também não tá gravado adequadamente ou na hora de criptografar cara as possibilidades zica são gigantescas e o tempo que você leva também de restaura disso o jogo deu o exemplo do seguro tá lembrando esse dia eu tava andando de carro era sei lá meia noite o motor do meu carro caiu literalmente o motor caiu como assim qual carro que era o Jeep o Jeep Renegade o motor caiu eu falei assim cara o que que é eu tô batendo tudo sacudindo eu falei assim gente o que tá acontecendo na verdade eu não sabia que o motor tinha caído não foi isso que aconteceu liguei pro seguro aí o cara segura e falou beleza vamos mandar aí alguém pra te socorrer o socorro chegou seis da manhã ah legal seis da manhã aí às seis da manhã o cara me resgatou e falou eita o motor caiu eu falei como assim meu motor caiu um parafuso de sustentação do motor rompeu e o motor caiu um negócio completamente louco nunca tinha visto isso na vida o cara foi lá pegou um outro parafuso parafusou de volta o motor carro tudo normal tudo maravilha foi um parafuso que rompeu mas aí foram seis horas o nome disso chama coxinha coxinha de motor o carro dele tem coxinha e tem mais de um viu Alerson é melhor se dar confio tem de motor tem de câmbio tem um sustentabilidade tem voles eu pirei eu falei assim como assim o parafuso quebrou e o motor caiu então assim o inusitado pode acontecer e o tempo de restauração pode ser vida ou morte da sua empresa isso tem que entrar na conta e tem pequenas coisas por exemplo eu entrei num CPD o rack estava bonito aquele rack bonitão assim tudo todos os fios tudo organizado você vê que a TI se preocupou muito em organizar quando eu olhei para cima sabe aqueles sprinters de água tem um em cima do rack meu Deus tem um em cima do rack só de pensar de me dar um rio tá bom tá tudo organizado você tem backup você tem tudo tá tudo bonitinho mas tem um sprinter aqui em cima e se estourar vai ter água né tem muitos casos que as pessoas não se preocupam e aí por não se preocupar acabam tendo um prejuízo grande fala de projeto fala de projeto é um negócio sério uma vez fui fazer a instalação já contei essa história aqui fui fazer a instalação de uma rede na faculdade de medicina cara a rede tem uma coisa mais linda piso suspenso na sala 24 máquinas assim com piso suspenso aquela coisa linda e tal me deram a furadeira industrial para eu instalar o rack na parede pet panel todo lindinho cabo cansado colorido led piscando aquela coisa maravilhosa na hora que eu meti a furadeira na parede eu furei um cano cara e começou a jogar água 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 cara eu tive que tampar e não sabia do projeto da faculdade já que vinha aquele cano como é que era como é que não é começou a alagar tudo uma coisa enfim até hoje eu sou conhecido como o cara do poço artesiano você que reescreveu o conceito de cabo marítimo ai 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 você deu um exemplo aí uma vez achei interessante isso essa imagem que era só mover o rack de lugar dar uma pensada era até mais simples de resolver mas qual um caso assim claro sem citar nomes por favor não queremos ter constrangido ninguém aqui mas um caso mais um case mais complicado mais engraçado mais difícil de resolver que você pegou aí no seu dia a dia nesse nesses vários anos tem bastante esse caso do Sprint o que eu fiz tirei desliguei a água tirei o Sprint e coloquei uma emenda de cano e já era aqui não sai água é aqui não sai mais água nem assim mas assim tem tem muito assim essa questão por exemplo ah você faz backup tem o backup tem eu faço backup em fita a fita estava do lado do rack assim então a fita fica do lado da CPU do servidor assim né a fita aqui está do lado aqui bem pertinho se precisar resumindo mas assim recentemente o usuário que se deleta e fala que não deletou aí você vai lá no log e pega o nome o horário e a hora que ele deletou isso tem muito e se a gente pega também não fiz isso de jeito nenhum não fui eu não não fui eu e tal tem vários casos básicos assim que envolvem muito a questão de processo uma coisa muito errada também que eu vejo acontecendo eu tenho aqui na CertSys eu vou fazer 12 anos de CertSys agora em agosto então eu tenho alguns acessos no meu usuário que não deveriam ser da minha função mas é um acesso que a gente chama de acesso herdado eu vim somando funções de várias áreas aí entra um funcionário hoje igual o acesso dele ao do custódio aí o cara vai lá e deleta alguma coisa que não pode que nem eu te falei a deleção por parte do usuário e o Hansel está quase na mesma porcentual de perda de dados assim é por isso que a parte de gerenciamento de acesso gerenciamento de identidade é um negócio que tem que ser levado muito a sério acho que o Diogo já vem falando isso já tem um tempo né Diogo vai ser o novo problema o Hansel de do amanhã vamos dizer assim o problema do amanhã hoje nós estamos falando de Hansel vai ser muito mas o Hansel de amanhã vai ser questão de ameaça interna e gestão de identidade gestão de privilégio o que eu vejo o que eu vejo quando a gente solta um report a gente tem uma de audit ali a gente vai lá pô não acredito que esse cara aqui tenha que estar com acesso a esse tipo de informação é uma loucura entendeu então assim e aí eu penso cara quantos e quantos problemas vão acontecer em empresas devido a falta do gerenciamento de acesso e privilégio de um determinado usuário né e às vezes esse usuário ali a gente pode entrar na média de engenharia social cara funciona eu vou lá desculpo que o custódio tá sei lá quantos anos lá na 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 e aí a gente tenta fazer algum jeito de tentar acessar a máquina do custódio ou acessar a máquina do do estagiário do custódio pra chegar nele lateralmente na custódio engenharia social funciona tá o uber aconteceu aí semana passada ou alguns anos semana alguns meses atrás sei lá foi justamente o problema foi um engenharia social e assim por diante fala pra gente aí sobre essa questão o que você pensa aí dessa questão de de ameaça interna né principalmente através de engenharia social e excesso privilégio como é que você tem em vista aí o mercado a engenharia social no Brasil é um grande desafio viu por causa da cultura do brasileiro né a cultura do carona né você tá você vai você vai entrar na empresa tem uma porta com a chave biométrica eu paguei dois mil reais na chave de biometria lá cadastrei todo mundo o sistema mais mil gastei uma grana lá aí vem dois funcionários um bota biometria o outro passa sem sem colocar né direto o registro eu vejo assim direto pro o paclete esse cara tá dentro da empresa né não sei que ele entrou não sei o que ele vai fazer e ele pode fazer isso em outras salas que de repente ele não poderia ter acesso né então assim o brasileiro ele tá se preocupando muito com o software né eu quero o melhor antivírus do mercado eu posso pagar eu quero o melhor ferramenta mas ali na mesa tem um usuário que sai da mesa e deixa a tela aberta é o BIOS ele não dá o CTRL Q não dá o Windows L o famoso BIOS ele deixa aberto e aí a pessoa se aproveita né cara eu já vi numa prefeitura aqui a profissão de batedora de ponto a menina tinha os dedinhos de borracha entendeu que ela ia lá e batia na biometria mesmo sem sacanagem sem sacanagem um monte de dedinho dos médicos e tal dos parados ia lá e batia os pontos sem sacanagem rapaz sem sacanagem pode buscar no youtube pode buscar no youtube que tem essa matéria no youtube eu ouvi e fiquei assim cara não é possível e os caras estavam fazendo isso aí é o super sumo da cultura é esse é é esse é o tipo eu só penso no meme do this is brazil eu só penso que é o tipo da coisa que é o tal negócio sem nem explicar né mas assim cara brasileiro é porque assim eles sempre tentam subverter a regra então você coloca a regra e existe o desafio de subverter a regra de dar um jeitinho de dar uma coisa e isso é já é a característica do brasileiro conhecido como engenharia social mas esse jeitinho brasileiro das coisas já é da tendência cultural nossa isso é uma coisa terrível acaba gerando uma série de falha de segurança nessa questão de folha de ponto eletrônico a gente começou esse ponto eletrônico você bota a biometria registra o ponto não tem como ser a gente já viu que tem o dedinho de borracha mas eu fui trabalhar com um software de ponto aonde se o ponto fosse coletado normalmente pela biometria do usuário ele ficava em verde no relatório se ele fosse inserido a senha do supervisor para aprovar aquela alteração ficava em amarelo e o o cara que desenvolveu o sistema garantiu para mim que não tinha como burlar isso e aí eu perdi uns 30 minutos fazendo uma planilha com os dias do mês horário de entrada horário de saída horário de almoço fiz tudo eu importei para dentro do relógio de ponto e ficou tudo verdinho como se o cara tivesse digitado dia a dia a digital dele e tudo mais então assim existem vários casos das pessoas darem essa burlada e o brasileiro pode acreditar ele gasta mais tempo tentando burlar as coisas do que criando uma coisa nova é a situação complicada né cara e aí a gente entra muito na questão de que a gente está batendo muito aqui na 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 no braço da da cybersec que é security awareness né cara a gente não adianta a gente fazer o melhor ter o melhor solução do mercado ter o melhor software o melhor plano de tudo se a gente não conversar com toda a empresa como eu falo toda a empresa você deu um exemplo clássico aí onde precisa ser toda a empresa porque pra acessar a empresa a menina do café vai precisar colocar o dedo dela lá a pessoa da segurança vai precisar todo mundo vai precisar colocar o dedo então se a gente não educar a empresa como um todo como literalmente como todo mundo passar ali pra um treinamento de security awareness pra entender quão importante é isso pra os dados da empresa e pra segurança da informação da empresa a gente não vai conseguir vencer essa batalha vai ser sempre tirando terra e alguém jogando terra você é tirando terra e alguém colocando terra então a gente até criou o aula 1 que é uma voltada aí pra vários vários leveis de colaboradores pra tentar explicar pra pro Bios que a gente chama o bicho ignorante o operador de sistema igual você falou o cara pô como assim o cara ficou lá e deixou a tela dele no meu comum de hélio não deu nada não fechou e deixou aberto com informação sensível você tem lá tudo de bom mas ele não fez não fechou o back dele não fechou a máquina dele às vezes um banco eu já vi isso acontecer em banco o cara levantar da mesa um banco onde baias abertas e tava aberto e o negócio gente tá aberto tá aberto tá aberto tá aberto ainda bem passou um minuto e pouco travou sozinho mas tava aberto entende o ideal seria ele ter ele mesmo tendo bom senso de ter fechado aquilo e essas pequenas coisinhas pode trazer um transtorno muito grande né custódio não sei o que você acha como é que você vê isso você tá no dia a dia ali também você fala pô cara não é possível que ele tá fazendo isso sim porque esse um minuto e pouco que demorou pra bloquear a tela digamos que bloqueou porque às vezes pode só entrar o papel de parede e você mexe no mesmo eu presumia eu não fui lá conferir se tinha senha eu imagino eu imagino que tinha eu quando eu trabalhava em banco uma vez eu esqueci eu deixei o meu notebook em cima da mesa e fui pra casa e no outro dia eu cheguei e o notebook não estava em cima da mesa meu Deus e aí eu falei e agora? cara pequeno infarto né? é eu fui direto na segurança pequeno infarto me roubaram me roubaram me roubaram dentro da minha própria empresa que é absurdo da minha mesa me roubaram eu ainda não trabalhava com segurança então eu quero saber quem foi o miliante aí o segurança ele falou fui eu a gente faz a ronda noturna e todos os laptops que estão em cima da mesa sem o cadeado preso nele a gente recolhe o seu laptop tá aqui você vai assinar essa advertência aqui você esqueceu rapaz nunca mais então peraí peraí tu tava tu tava na frente de um cara gigante entendeu? imagino que era gigante marombado careca entendeu? com colete e prova de balas arma na cintura e você vai fazer algo safado roubou eu acho que isso aqui não funciona eu quero saber nome e CPF quem é o miliante fala na câmera entendeu? eu sei que o din-din-din me devolvou aí o cara fala assim aí o cara vira e fala assim fui eu aí você fala então só que é que instala um Minecraft pro senhor mas é tinha que cancelar e aí eu comecei foi assim que eu comecei a me preocupar muito com as questões de política de segurança ler todas as políticas tudo e tal e fora tá aí uma coisa que você falou que é interessante cara e é uma coisa que eu aposto eu tenho certeza que a grande maioria dos colaboradores de empresas vou colocar de média as grandes empresas que são normalmente as empresas que tem uma política de segurança muito bem clara desenhada, escrita eu aposto que o pessoal não lê as políticas de segurança básica e isso aí eu acho que muitas vezes o C-Level o pessoal lá em cima fala pô não eu escrevi lá tá lá é só de ter lido e às vezes eu utilizo só como um instrumento pra punir o sistema punitivo usar aquela olha só vou dar um exemplo vai atrapalhar um pouquinho usa como um instrumento punitivo basicamente olha só você não deveria ter deixado o seu laptop aqui na mesa tá levando essa advertência por conta daquilo mas imagina se tivesse tido uma maneira mais divertida dele ver aquela política de segurança dele passar pra um treinamento uma reciclagem aonde desse esse exato exemplo igual o Anderson falou aí pra você os colaboradores realmente fazerem aquele teste não é aquele teste que é baritado aquela coisa que vai pra um todo mundo ah tá aqui a resposta não é assim tem um teste realmente sobre aquelas questões e aí eu acho que talvez ajudaria muito a melhorar você aprendeu na dor ali né né foi na dor hoje tá muito tranquilo tem as grandes empresas de antivírus elas desenvolvem features de gamificação né então você cria um personagem lá na plataforma esse personagem ele vai evoluindo na plataforma passando por diversas fases de jogo né ali você vai e nessa nesse joguinho nessa gamificação você vai aprendendo tudo sobre a política de segurança da empresa você vai aprendendo né o que você deve o que não deve fazer então assim eu aprendi na dor né e como o Anderson falou na frente de um cara grande agora ali você vai na gamificação porque as pessoas criam uma política vai lá e mandam uma assinatura digital né você entrou lá assina digital muitas pessoas nem leem né igual licenciamento de software você vai lá e dá um eu li entendi bora é eu acho que eu já vendi meu álbum umas três vezes aí é pouco três vezes é pouco ainda só que o que vai a gamificação ela ajuda muito nesse sentido mas aí você atualiza a política e aí você tem que fazer a gamificação toda de novo é uma constante né cara as coisas são uma constante não é um negócio que fez e acabou e mais tem fluxo né você educou um time depois chega mais gente né assim a informação é algo vivo surgem coisas novas então assim não é um negócio que basta colocar lá e parar ó coloquei no no nosso chat aqui o link para a matéria da médica que foi presa com seis dedos de silicone lá batendo ponto para os colegas entendeu isso foi lá em Ferragem Vasconcelos olha aí isso vai na descrição do episódio tá na descrição do episódio esse link maligno entendeu da criatividade a história é tão surreal que parece que foi inventada não foi não não tem umas coisas que a gente eu tinha uma dúvida eu acho que era com medo de silicone loucura criatividade tá aí Cristórdio como é que você tá vendo agora principalmente naquela questão de segurança da informação a entrada da inteligência artificial a entrada da EA que já está há algum tempo agora chegou a popularizar para o grande público mas a gente sabe que a solução da managing é que as pessoas de ciência já utilizam o EBA para a identificação de padrões de usuário machine learning para entender se aquele usuário tá logo fora de hora fora de local para estar alertas e assim para os times de soc para os times de segurança mas está evoluindo cada vez mais como é que você está vendo isso no mercado de tecnologia hoje o uso de inteligência artificial para combater justamente o atacante porque a gente sabe que o atacante está utilizando da própria inteligência artificial também para massificar os ataques para atacar de maneira mais rápida e ágil sim a inteligência artificial sem dúvida nenhuma veio para impactar se você for usar ela para o bem assim como toda tecnologia tudo que envolve internet tecnologia se você for usar ele com boas intenções você vai ter excelentes resultados mas se você for usar com más intenções você vai ter resultados tão bons quantos então por exemplo eu vejo com bons olhos a inteligência artificial que hoje consegue através de uma conversa pelo tom de voz da pessoa detectar se a pessoa está depressiva com raiva triste ou tipo de dor consegue diagnosticar um câncer antes mesmo de aparecer nas ferramentas então acho que toda essa evolução da inteligência artificial eu vejo com muito bons olhos hoje assim a gente usa elas muito para fazer tarefas que são tarefas de rotina tarefas repetitivas a gente está eliminando um pouco da mão de obra menos qualificada através da IA também então eu tenho muitos chats de atendimento que já tem uma informalidade programada ali que é a questão de personalização então o atoramento de acordo com o país então assim vejo com muito bons olhos mas também vejo o lado ruim que até você mesmo citou que é a parte dos próprios hackers usarem a inteligência artificial para borlar a inteligência artificial do vizinho então a questão assim a briga de gato e rato continua né exatamente né e no Brasil assim o Bing surtou né demais os caras conseguiram surtar o Bing então então assim mas eu vejo que com lógico que assim a inteligência artificial na minha opinião ela está só engatinhando ainda né ela tem muito para evoluir né ela tem muito para evoluir né alguns anos atrás eu falava que a inteligência artificial nada mais é do que um select no banco de dados com um Air bem configurado né ser um banco de dados com um monte de perguntas e respostas se você souber dar o select você vai ter a resposta que você deseja né mas agora assim falando da parte de machine learning né quando você entra no mundo de inteligência artificial você tem muitos caminhos muitas verticais que você pode investir né então assim a gente está engatinhando mas vai revolucionar com certeza e depois vai matar a gente igualzinho no exterminador do futuro é o Anderson eu tenho avisado isso aqui temos dois membros da Skynet aqui entre nós hoje não tem como não dá a maior ameaça do ser humano é o ser humano se você observar o comportamento do ser humano como é que nós atacamos um ao outro nas redes sociais pontos de vista diferentes enfim cara não tem como a máquina não acabar nos atacando vai acontecer esperem é uma questão de tempo né Anderson é isso aí vocês tem que parar com isso vocês ficam dando essas ideias pras máquinas vocês ficam falando sobre esse assunto ela fica aprendendo sobre esse assunto que vocês estão falando achando normal é que o povo vai usar misteirando isso você que tem usado inteligência artificial aí tá todo feliz todo dia você acorda de manhã e pensa assim mais um dia é menos um dia cara é menos um dia é engraçado você conhece inteligência artificial não eu nunca usei mas a Alexa lá em casa tá com um problema mas a Alexa não é um tipo de inteligência artificial é mesmo é então é porque assim já era o conceito de inteligência artificial já era utilizado na prática há muito tempo não é um negócio novo o que o chat que a PT fez foi realmente popularizar o negócio e jogar pra mídia um negócio que a gente às vezes até já tinha então a gente já tinha entre esses especiais que criavam texto que criavam imagens só que era um pouco mais difícil você conseguir ter acesso a você não podia bater um papo com ela chegou e tudo bem como você está hoje era mais uma até podia se você fosse um dev construir essa parada com 60 declarações você conseguiria bater um papo se você fosse um dev você não podia bater um papo se você fosse não peraí se você fosse um usuário de Adeudit você já teria utilizado o Machine Learning A há pelo menos três anos tudo bem agora se você é um usuário do chat da UOL como algumas pessoas que eu conheço você põe lá e quer teclar você pode falar isso com o chat de EPT basicamente como que ele descobriu que eu sou um usuário do chat da UOL temos dois aqui nesse dois temos dois dois usuários do chat de EPT dois membros da Skylash no mesmo podcast isso é um 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 eu devo a minha esposa e meus filhos ao chat do UOL cara ah não meu como assim cara minha esposa numa sala de bate-papo do UOL cara são 23 anos de relacionamento sério ah não mas não peraí 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 ele usava na época certa 23 anos atrás eu também usava 23 anos eu também usava o problema é você usar hoje em dia eu não usava eu nem sabia que existia chat do UOL esses dias talvez o cara nossa que que é você tá dominando o mundo tá hackeando tá lá com a boina assim o que você tá fazendo eu tô no chat da UOL você tá onde você tá UOL isso é que existe Gomes Gomes você tem que parar com isso tá bom vamos fingir que só é isso deixa eu dizer uma coisa 10 milhões de CD e mandou pra todas as residências do Brasil certeza cara isso foi tempos tempos gloriosos você tinha que ter um kit de multimídia pra tocar um CD você falou kit multimídia eu vi eu vi um meme em algum lugar na internet que a pessoa pô meu PC aqui meu porta-café abriu um ticket de suporte meu porta-café não tá funcionando no meu computador como assim isso é problema nosso não tem nada a ver não é tá no computador é problema de você como assim tá no computador a pessoa mandou uma foto era o kit multimídia da pessoa que tinha um porta-café inserido tem a tua pra que serve o porta-café não tá abrindo mais não é possível que eu tô vendo isso e era uma foto um chamado real um chamado real no sistema de Service 10 que tava lá vai pô não é possível realmente aí aí a cada um parece duas né cara sim isso é uma clássica é sobre inteligência artificial o que acontece hoje nós já temos por exemplo reconhecimento facial eficiente nós já temos reconhecimento de voz eficiente nós já temos acesso a bancos de dados vastos incríveis como por exemplo o chat de EPT nós já temos uma série de inteligências diferentes separadas que conseguem executar tarefas incríveis o próximo passo agora é juntar isso tudo no mesmo lugar então você vai entrar em casa a Alexa vai olhar pra você ela vai reconhecer teu rosto e vai falar pô oi custódio boa tarde entendeu pelo teu tom de voz ela vai saber se você tá chateado se você não tá pô senti que você tá meio chateado escuta aqui essa musiquinha vai te dar um relax sei que você gosta dessa entendeu mas aí aí eu já discordo porque eu acho que aí aí tá o nosso erro entendeu a gente não pode juntar as suziadas dá muito poder aí você realmente tá buscando a Skynet é cada um no seu quadrado não vamos deixar esses vídeos se conversar não o que vai o que vai acontecer é que elas vão conversar sim tá e possivelmente essa integração vai ser escrita por elas mesmas o que é mais louco ainda entendeu e aí eles vão ser capazes de juntar mais e mais recursos peraí pô sai um add-on aqui que serve pra mim peraí adiciona aqui adiciona ali e as coisas vão ganhando uma proporção que nós vamos perder a mão é isso que eu digo entendeu esse seu comentário é o enredo do filme Robôs do Will Smith não é? é exatamente é baseado no livro inclusive entendeu que tem as leves da robótica etc e tal então o livro é o El Robôs Isaac Asimov meu autor favorito beijo próximo pro Isaac tamo junto é é é exatamente isso se ela for capaz de aprender sozinha se ela for capaz de aprender sozinha e ela seguir essa regra de eliminar assim as ameaças não tem como aí ela vai matar todo mundo a Skynet então vamos falar do vamos voltar mas vamos lá segurança de dados é exato vamos falar de segurança aqui quando a gente tá sob nosso controle ainda então por enquanto por enquanto por enquanto Stodd cara tem muita gente que confunde compliance com segurança da informação eu vejo isso diariamente às vezes ah não minha empresa tá compliance minha empresa é compliance e não é a mesma coisa né você ir como sendo head de compliance e proteção de dados e tendo essa expertise na segurança de informação você poderia até dar essa diferença pro pessoal falar cara não é bem assim uma coisa é uma coisa outra coisa é outra e eu vi ali que você tem o Belezim né 27.001 uma série de certificações eu acho que é interessante a gente trazer esse comentário para os nossos ouvintes que eu escuto não a empresa tem compliance tem área de compliance e às vezes não é por aí queria que você pudesse falar um pouquinho para esses ouvintes aí e saber diferenciar essas questões sim o compliance é conformidade né é você é você estar em conformidade com algo né relacionado a um outro então por exemplo eu a empresa vai lá e tira uma certificação ISO 27.000 né então ela está em compliance com a com a ISO 27.000 porque ela segue uma série de processos né e normas que a ISO exige então o compliance é uma governança né uma gestão da parte de documentação e processos e através de documentos comprobatórios você consegue dizer que você está aderente àquela legislação por exemplo as empresas agora estão fazendo adequação LGPD então elas estão entrando em compliance com a LGPD e elas comprovam isso através dos processos e tudo mais quando você fala de segurança da informação você está falando de um conceito muito mais amplo a gente aqui nesse nosso bate-papo a gente já falou de diversas frentes que estão relacionadas à segurança da informação a segurança da informação a biometria que você usa a catraca no térreo do prédio ela já começa ali um item de segurança da informação é o primeiro anel de proteção de seus dados então por exemplo eu estou aqui na CERCIS eu estou aqui no 13º andar de um prédio na região da Paulista lá no térreo tem duas catracas ali é o meu primeiro ponto de segurança da informação porque só vai entrar no prédio quem estiver autorizado a entrar no prédio então se tiver algum evento algum incidente de segurança no prédio eu tenho como pedir para a administração quem entrou no prédio naquele dia naquele horário então ali é o meu primeiro ponto de segurança da informação quando a pessoa chega aqui no 13º tem duas salas de duas empresas diferentes ambas tem chave biométrica para entrar então eu não consigo entrar na empresa de viagens aqui do lado e os funcionários deles não conseguem entrar na minha empresa é o segundo ponto de verificação seria o segundo anel de proteção dos meus dados quais dados os que estão aqui nesse meu laptop que estão em cima da mesa na sala de reunião e de qualquer outro computador que está aqui dentro do escritório da área que a gente chama de social para você entrar no meu CPD eu tenho mais um nível de segurança que é a parte de biometria do CPD então você não acessa fisicamente segurança da informação eu te dei aqui alguns exemplos da parte física então tudo isso é a segurança da informação falando da parte física os anéis de proteção quando você vai para a parte digital você está falando aí de práticas e processos de como guardar e salvar esse dado e como garantir que pessoas inapropriadas acessem os dados então aí nós estamos falando de ferramentas de backup ferramentas de antivírus softwares e sistemas e aplicativos 100% atualizados então segurança da informação é um conceito muito amplo então às vezes por exemplo eu posso chegar para você e falar Anderson evita falar o seu usuário no elevador é uma segurança que a pessoa tendo acesso ao seu usuário volta só que aí a gente começa a conscientizar a população quando a gente vai no ambiente deles então por exemplo hoje em dia todo mundo faz pix né até para pagar cerveja paga pix a sua chave é o seu cpf se você tem a chave do seu cpf você me passou o seu cpf para passar um pix quando eu te passar o pix eu tenho o seu nome completo o seu nome completo e com o seu cpf eu financiei um carro então segurança da informação é você proteger o dado quero ver o banco liberar limite para você com o meu nome já viu como é engraçado a gente tem um cartão de crédito o limite é mil reais você passa mil e cinco o banco bloqueia mas se o cara clonar ele gasta três mil fácil é só de sacanagem o cara vai clonar e vai aumentar o seu score você está pensando o que o cara é profissional ele vai com um abismo vai subir no Serasa se abismo é usado talvez ele não consiga a segurança da informação é você proteger o seu dado e a proteção começa em você e as empresas tem toda essa parte de também ter essa proteção então você tem você tem que saber o conhecimento por exemplo a LGPD ela veio para proteger o usuário ela não protege a empresa ela diz para a empresa que ela tem que proteger o usuário a pessoa de de direito ali mas os usuários no Brasil se preocuparam em saber quais que são os direitos que eles têm através da LGPD entendeu então assim foi divulgado não foi então o compliance é você estar em conformidade com algo legislação ISO os selos internos também esse jeito e tudo mais e a segurança da informação é a forma como você protege seu dado de uma forma mais ampla desde a proteção física igual eu citei catraca chave biométrica até a proteção sistêmica de softwares antivírus isso eu estou falando de antivírus mas quando você vai desenvolver um aplicativo hoje você já tem que pensar qual que vai ser a funcionalidade dele o principal core dele para proteger a segurança dele para saber se as pessoas vão ou não acessar hoje em dia eu vejo meu filho às vezes ou algum parente próximo vai lá no celular vai baixar um aplicativo dá lá posso acessar as suas fotos seus contatos dá sim sim porque quer jogar sim sim eu falei sobre isso essa semana e a pessoa ficou assustadíssima eu falei assim o aplicativo tem acesso a todas as suas fotos não não tem não eu falei tem sim você conseguiu como assim você está me dizendo que um cara lá na China consegue acessar tudo que está no meu no meu especificamente no meu galeria de fotos eu duvido eu duvido muito dada a população chinesa que seja um cara só mas a resposta é sim uma outra coisa também que envolve a segurança da informação as pessoas não dão muito muito valor a senha você coloca uma senha fácil para você poder lembrar né ainda mais eu e o Anderson que a gente já está com uma certa idade tem uma memória que está falhando né e você usa essa senha para tudo em todos os lugares se a pessoa descobrir uma senha sua ela acessa em todos os lugares então segurança eu chamo ela de a chave mestre se pegar ela ferrou é isso aí realmente ficou bem legal a explicação outra coisa que eu acho que a gente tem que falar até para a gente ajudar a evangelizar esse mercado a gente falou muito aqui às vezes dos profissionais de segurança ou da segurança da informação das empresas agirem depois do leite derramado vamos dizer assim e muitas vezes eu sei que é igual o Gomes falou às vezes é uma questão de budget o CFO ou o board não liberou o budget na hora certa e ainda está mudando graças a Deus graças a um trabalho que a gente tem feito que os profissionais têm feito cada vez mais os profissionais de segurança o CSO está sendo chamado para sentar naquele board ali participar das decisões estão vendo a segurança da informação como um investimento necessário mas ainda tem muita empresa que às vezes é parte de TI tem que cortar verbo cortar verbo às vezes vamos cortar esse negócio vamos achar esse aqui para amanhã vamos adiar esse e aí a gente tem que deixar essa mensagem o que você fala para auxiliar esse executivo de TI esse executivo de segurança de TI a defender o seu budget ali a sua verbo porque a segurança não é dele o problema não é só dele é de todo mundo da empresa do RH da contabilidade é do Cileve é de todo mundo ele está protegendo a empresa inteira o Mr. Anderson costuma comparar a segurança da informação com a segurança de uma empresa física se é uma empresa ali de carro forte você não vai ter deixar de contratar um monte de segurança via armada em volta da sua empresa porque se você é uma empresa que lida com dados sensíveis e que tem um monte de informações ali você não vai contratar um arsenal para proteger aquilo mas eu ainda vejo muita dificuldade muitas vezes no mercado para o pessoal defender e lutar por essa verba por esse budget sim e assim é que você falou graças aos Hansorn esse mercado está mudando porque uma seguradora foi atacada todas as outras começam a se preocupar investir nessa linha 2023 está sendo um dos melhores anos para profissional de segurança então assim está crescente porque a média de ataque no Brasil vem aumentando então 2021 eu não me lembro o valor mas 2022 foi maior e 2023 tende a ser maior a média de ataques eu não tenho o número agora na cabeça mas a gente começa a conversar com ele assim quanto vale o dado que você tem e qual o impacto para o seu negócio se você perdesse esses dados hoje acho que essa é a primeira porque quando você vai falar de segurança da informação para chamar a atenção do cliente primeiro você tem que dar um choque nele tipo dar um impacto causar um impacto e mostrar os casos então por exemplo se eu estiver falando com uma seguradora eu vou pegar o caso de uma seguradora que teve ou sofreu um ataque e mostrar quanto foi a perda que aquela pessoa teve tanto pelo negócio ter ficado parado quanto por ter pago os bitcoins para poder reaver e depois ter até contratado uma empresa para ler o tutorial como a gente falou graças a Deus os empresários hoje o dono do dinheiro eles estão começando a abrir um pouco mais a mão nesse sentido porque a gente está vivendo a era da informação a gente está falando ali de data lake inteligência artificial que são consumos de dados os dados movimentados e tudo isso então normalmente o que a gente faz a gente marca um bate-papo que a gente chama aqui na Certis de uma conversa agnóstica onde a gente senta com os principais sponsors do projeto discute a necessidade debate bastante a necessidade e apresenta cases para eles e aí ajuda eles a fazer essa defesa a gente inclusive ajuda os profissionais de TI a fazer essa defesa junto aos sponsors financeiros do projeto porque é através do exemplo que nem a gente já comentou aqui nesse bate-papo é pelo amor ou pela dor muita gente está indo agora pela dor infelizmente está indo não tem jeito está indo mal mas está indo é isso aí eu acho que estamos caminhando para aquele momento né Júlio é então o papo está bom mas já chegamos naquele momento a famosa como é que é Mr. Anderson? então inevitavelmente estamos indo para considerações finais não tem jeito custódia esse é o momento de você ter total liberdade de trazer aí seus links seu propaganda o que você quiser deixar qualquer frase inspiracional qualquer dica fica a vontade de falar com nossos ouvintes os microfones estão nas suas mãos excelente primeiro eu queria agradecer o convite a oportunidade de ter esse bate-papo bem descontraído sobre tecnologia a gente abordou aqui diversos temas importantes desde a segurança da informação para a empresa como para o usuário final também conceitos de backup segurança compliance então foi muito produtivo se precisarem que eu volte eu volto tranquilo com certeza foi excelente vamos gravar outros custódios vamos repetir se alguém quiser acompanhar através aqui da Certisys que é uma empresa que eu represento e sou sócio já há um tempinho aqui também tem o meu LinkedIn Carlos Eduardo Custódio pode acompanhar os meus artigos lá a gente está aqui através do pessoal do marketing fazendo um trabalho muito bom de fortalecer a cultura de segurança da informação através dos nossos clientes também temos artigos para pessoas usuário final pessoas mais comuns vamos dizer assim aquele usuário ali e novamente muito obrigado esses links só para você saber pessoal o link vai estar na descrição do episódio tanto o LinkedIn dele então se você quiser lá clica lá conversa dá um alô para o Custódio segue lá os artigos dele que vale muito a pena vamos aproveitar aí Gomes coloca mais uns links aí embaixo também não agora é nossa vez o Jabá né cara então vou aproveitar que a gente falou bastante sobre sobre cibersegurança acho que nesse nesse ponto que a gente falou principalmente de dois produtos muito legais que seriam a parte de gerenciamento de logs de AD e tudo mais a parte de file server com a Daudit então a solução que já está pronta plug in place plug in place se instala plug in no teu ambiente a gente já começa a coletar esses logs já tem toda a parte de machine learning para aprender para a Daudit e tudo mais aí você consegue através dele facilmente identificar alteração de por exemplo alteração de centro do usuário administrador usuários que apagaram que deletaram o arquivo a gente também consegue fazer toda essa parte de análise também sobre o nosso curso o aula 1 bem focado em passar essas informações para os usuários finais lá na ponta sem contar as mais de 40 outras soluções que a gente acaba também comercializando soluções de IAE soluções de gerenciamento de endpoint que são outros pontos importantes que são necessários quando a gente está falando de segurança de informação gerenciamento de PET acesso privilegiado e tudo mais se vocês precisam vocês podem entrar em contato com a gente vai ter os links aí na descrição que a gente está à disposição para apoiar vocês com essas soluções aí sensacional isso aí e você ouvinte que não clicar nesses links isso pode te custar milhões cuidado é só chegar junto tudo tchau 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 tchau